Eu acho muito reconfortante essa imagem aqui. Daqui a 15 horas e 58 minutos, essa máquina vai me entregar essa roupa com pré-lavagem, né? Ó, enxágue extra, 60 graus, água quente, centrifugação a 800. Nós temos homo na pré-lavagem, ariel concentrado na lavagem e downing. Só que agora eu não lembro o nome do downing. E dentro da máquina, nós temos essas roupas aqui, ó, coloridas, né? Aí sabe o que eu vou fazer? Vou aguardar e amanhã cedo eu volto. Boa noite, gente. Até amanhã. Bom dia, Alexia. TV muda. As máquinas já estão batendo lá. Acordei estressadíssimo. Gente, vazou de novo, mas acho que foi a borrachinha e agora vai dar certo. No nome de Jesus vai dar certo. Eu vou mostrar pra vocês. Já são 11 horas e 2 minutos. E eu estou fazendo almoço. Deixa eu mostrar pra vocês. Galinha, depenada frita, feijão, querendo ferver, e arroz. Todos nós vamos comer pouquinho, tá? Nós, eu e o Francisco, estamos tentando lutar contra a vontade maior de comer muito. Será que nós vamos conseguir, gente? Tá tão difícil porque comer é tão gostoso, né? Fala nada, né? Ah, e tem couve também. E a cozinha está daquele jeito. Depois eu vou lá e se estender a roupa, botei o edredom pra bater, tá? E vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que vai ser, né? 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 E aqui, eu vou responder todos os carinhos de vocês depois. Mas aqui, eu quero agradecer demais por todos os carinhos que vocês deixaram lá pra mim sobre a minha história e a do Francisco, tá? Nossa, eu me senti muito bem e o Francisco também. Isso daí, gente. Amor, 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 amor. Ódio não, tá? Ódio não. Eu não estou vitimizando, mas nós que somos homossexuais, nós recebemos tanta pedrada na vida que quando a gente recebe elogios, a gente fica até surpreso porque é sempre coisas negativas. E não, gente. Somos seres humanos. Merecemos carinho, amor e mais que tudo, respeito. Como todos os outros seres humanos. Né? 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 Gente, vocês viram aí no vídeo passado que eu instalei os varais, né? Aí ficou ali e ali. Aí, ó. Ali eu ponho as roupas assim. Aí eu pego um pouquinho de amaciote, ó. Espirro assim, ó. Só pra dar assim, turbinar o cheiro de rica. Ó. E largo secando ali, ó. Bem organizadinho, tá vendo? Aí na máquina aqui eu já pus os tecidos sintéticos. Aqui está batendo um edredão. Né? E assim vai indo, gente. Eu vou seguindo minha rotina. Gente, vou fazer uma arte. Vou prender esse armarinho aqui, ó. Nesse rejunte. Será? Será? Vou desmontar ele todinho. Desmontar sim, né, gente? Tira a bagunça, né? Ai, essa panela aqui é tão top. Minha irmã que me deu. Ai, meu pai. Ela é pesada. É uma airfryer, né, gente? Ela é maravilhosa. Airfryer. Ai, gente. Eu não sei. Eu acho que é a airfryer americana. Aí eu vou marcar o lugar ali que já tem o furo, tá vendo? E vou furar. Será? Eu estou confiante. E vocês? Espero que sim, né? Isso, ó. Não arrombou. Olha isso. Olha aqui. Está vendo, né, Francisco? Está vendo, ó. 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 Sou caprichoso. Vocês também estão vendo. Gente, ele tem pavor com o mexe com esse negócio. Olha aqui. Perfeito. Perfeito. Isso aqui é bucha cinco, tá? Cinco. Olha. Ai, meu Deus. Eu sou demais. Olha isso aqui. Ó. Ó. Firmezão. Ficou mais alto do jeito que eu queria. E mesmo se vinha enchente, né? Aí eu não vou tirar, não. Por que que acontece? Eu tiro só a porta. Que a água deve vir mais ou menos quase que assim, ó. Ó. Ai, meu Deus. Como arrasou. Arrasou. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha. Olha só. A resposta para a sua pergunta pode ser de acordo com a Wikipédia. Ai, Karina Umbura, mais conhecida por Ai. Estilizado como Ai ou Eliai, é uma cantora, letrista, compositora e rapper nipo-americana. Nascida em Los Angeles. Olha. Ai, filha de pai japonês e mãe meio japonesa, meio italiana. Devido a profissão do seu pai, Ai viajou entre Los Angeles e o Japão. Teve uma presença como bailarina no teledisco Go Deep de Janet Jackson. É mesmo? E eu tô, ó. Ah, suando. Vou prender agora ali, ó. Senão a máquina fica dançando. Ai, gente. Gente, mas eu amei, amei. Ficou ótimo. Top das galáxias. Top, top, top. Tô bandida. Uh! Gente, hoje eu tô que tô. Vou ligar a dona Jurema. Ah, não. Essa aqui vai ter que chamar Berenice. Porque... Alexia! Estê vendo mudo? Porque a máquina de lavar chama Jurema. Ui! Ó, na parte de baixo nós temos isso. Ui! Ui, de novo. Vou até consertar aqui porque... Senão o negócio vai... Ó. Eu queria mandar um beijo pra Juliana da Marmogran. Beijo da gata. Ó. E aqui, ó. E eu vou usar o Renko, tá? Vou ligar ela no... Econômico. Ó. Aí na hora que ela encher e a água começar a esquentar, eu venho com sabão. Ó. Maquininha ligada. Eu vou vir aqui, ó. Ó, ó, ó. Uma e meia. Quinze ml. Daqui a pouco eu volto de novo. Porque quando ela for abrir aqui, aí eu vou colocá-la de novo. Tá? É assim que eu faço com o Renko. Nessa maior zona aqui, ó. Ó. Ai, gente. Tô aqui esperando a máquina acabar, né? A da... Eletrolux já acabou. Tá vendo como é que o cabelo já tá ficando com cor diferente, ó? Olha só a tonalidade da cor dele, ó. E isso é porque ele não tá pegando sol, não. Tá vendo? Eu... Vou esperar o edredom acabar pra me estender ele. Aí eu pus a toalha pra bater. Às vezes a área de serviço ficou gostosa, gente. Até agora a mangueira não tá vazando, não, né? Deus abençoe e continua-se. Aí eu coloquei aquele negócio que vocês viram lá hoje. O armário, né? E o negócio pra suporte da minha mangueira lá de cima. Que eu ainda vou fazer a instalação. Mas não vou fazer a instalação na água direta, na água muito forte. Aí eu vou fazer no próprio engate lá, onde liga a mangueira da pi, da pi de bancada. Aí eu vou botar um T lá. Aí eu vou pegar e vou... Deixar no ponto lá. Aí eu guardei as louças da lava-louça. Nossa, aquele sabão rei que ele limpa muito bem. Tem que saber usar a quantidade dele certa. Não pode passar, não. 14 serviços pode ser 15ml. Não vão passar, não, porque o negócio fica feio. Não é que fica feio, gente. É porque ele fica muito concentrado, né? Porque ele já é um sabão concentrado. Então, assim, tudo tem um limite. Até o próprio sabão do Finch e o... O Cifre ou qualquer outro sabão de lava-louça. Vocês não vão colocar além. Porque não vai ser pôr nem pra máquina e nem pra... Pra... Pra as louças, né? E outra coisa, eu gosto dele porque ele não deixa... Resíduo. Porque os outros em pó, mesmo vocês colocando um pouquinho... Na máquina, ele deixa resíduo. Porque parece que ele demora pra dissolver, sei lá. Eu até gosto. O Nick, eu não achei que deixa resíduo, não. Ele dá um brilho na panela fenomenal. Agora, o Finch... Nossa, se você errar dosagem... Se for aquele dia que você errar um pouquinho dosagem, acabou. Eu tô apaixonada com o meu cabelo. Na outra vez que eu deixei ele crescer, eu não via ele assim. Porque eu não tinha canal, não tinha nada. Agora eu posso ver. Nossa, ele tá ficando com uma cor linda. E fora que tá misturando com os fios brancos tudo, né? Que eu não gosto nem um pouco, né? Ô, gente. Vocês devem estar me perguntando cadê meu óculos, né? Meu óculos tá sujo. Tô com preguiça de limpar. Eu até comprei uma bolsa específica. Daquela 6C pra limpar ele. Mas até hoje, nada. Aí eu tenho que voltar a usar óculos. Porque eu não enxergo nada, nada, nada à noite. Principalmente. Brilho, então. Nossa, Deus me livre. Ninguém merece. Eu gostava tanto do meu cabelo quando ele era grande. Já falei com a minha mãe. Que vai crescer de novo. A gente que é homem sempre tem essas falhazinhas, assim, né? As pessoas acham que a gente tá ficando careca, mas não é não. Eu não acho que o volume do meu cabelo diminuiu. Também tá curtinho, né? Eu não gosto dessa entradona aqui. A pessoa pudesse preencher até aqui. Ai, ai, ai. Gente, eu vou ficar careca, eu vou usar peruca. Vou mesmo. Mas eu acho que eu não vou, não. Porque eles falam que... Quando o homem fica careca, é porque o pai da mãe do... Vamos supor assim. A mãe tem que ter um pai careca. Meu avô não era careca. Então, assim, os meus primos homens, né? Não ficaram careca. O meu pai era careca. Mas o pai da minha mãe, meu avô não era careca. Então, assim, eu acredito que tem uma certa lógica, né? Então... Já fica mais fácil. Agora também não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Ai, mas eu tô apaixonada. Olha que cor linda. Esse aqui, ele... Aqui ele tá começando aí pro louro 7.0, mais ou menos. Aí ele... Quando ele vai crescendo, aí essa cor assim vai dando um degradê. Aí vai dando 7, 8... Aí ele fica com as pontas assim indo pro 10. Nossa, fica chique demais. Chique, chique. Adoro. Adoro. Deixa eu dar um jeito. Ai, eu tô passando o pão também, tá? Depois eu vou lá mostrar pra vocês tudo. Gente, apareceu um morcego aqui. Nós entramos em pânico. Você acredita? Pois é, o Francisco pegou ele com um pão e jogou ele lá fora. Um morcegão enorme. Uma coisa de doido. Ele com pânico com o morcego. E eu também. E o Samanel quietinho. Aí eu virei pra ele e virei com ele assim. Intacto, Samanel. Não se mexa. Gente, esse morcego. Ninguém merece. O que é isso, meu pai? É cada bicho que aparece aqui. Que coisa doida, hein? Quando não é aqueles largatos de um metro. É morcego. É perereca. É sapo. É cobra. Meu Deus. É uma coisa de doido. Dentro do zoológico. Hã? Dentro do zoológico. Dentro do zoológico, né? É preguiça. Igual cada dia apareceu uma preguiça. Agora só... Ah, é... A maritaca. Não, a maritaca não é... Como é que é aquele bicho bundudo? A maritaca, tucando. É, tucando por quem dá índia. Aquele... Capivara. Capivara é a versão... A capivara é a... Isso, a aranha, a gamba, a aranha de jardim. É... Capivara é a versão plus do porquinho da índia. Entendeu? É a porra do caminho. Então é o porquinho da índia também. Olha, tá vendo? Falou nada, né? Falou nada. Gatas! Gatos! Dá uma olhada. Dá um prime. Na minha lavanderia. O edredom do boy. Secando, esticado. A roupa dos gatos. A máquina ainda lavando. Faltando 36 minutos. E a aula tá terminando. E eu vou encher meu copinho de água. Porque eu mereço. Olha só, gente. Lentamente. E vou dar um jeito. E daqui a pouco eu vou voltar. Amanhã cedo, tá? Amanhã cedo. Uma boa noite pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.